Agora nós vamos falar sobre o debate da Globo, que aumenta a segurança. Amanhã acontece o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, na Globo, e algumas medidas foram tomadas para que o ambiente seja mais seguro. A entrada de armas de fogo está vetada e haverá detector de metais no local. O que está rolando, Daniel? Você pode me contar, por gentileza? É isso mesmo. Ninguém vai entrar armado. Até tem uma questão aí que é de protocolo. No debate da Record, por exemplo, um assessor do Nunes entrou armado. E o argumento que se usou foi que esse é um protocolo de segurança do prefeito. As minhas fontes na Globo falaram que não, na Globo não vai entrar ninguém armado. O protocolo de segurança lá é ninguém entrar armado. Além disso, a Globo vai fazer de tudo para que os candidatos e assessores oponentes não se encontrem. Se eles chegarem simultaneamente, eles vão entrar por lugares, percorrer percursos diferentes. Se eles, por algum motivo, tiverem que fazer o mesmo percurso, será em momentos diferentes, nunca simultaneamente. Dentro do estúdio não vai ter plateia, não é uma novidade, né? Durante o debate de 2022 e 2020, os debates de 2022 e 2020 não tiveram plateia por causa da pandemia e da polarização. Mas esse ano, assim, no estúdio só vai ter um assessor por candidato. Os demais vão ficar isolados em camarim, eles até poderão ir ao estúdio, mas só com autorização prévia e escoltados. Sempre, todo o trajeto interno na Globo, entre o camarim e onde eles forem, vai ser como escolta de segurança. E dentro do estúdio, no cenário, não vai ter cadeira, mas vai ter púlpito, e os púlpitos serão fixados ao piso do cenário. Então, essa coisa de entrar armada, eu confesso que eu achei que não podia em lugar nenhum. Não vou entrar armada, eu falei, ué, mas aí, normal, né? Achei que era um protocolo normal, acabei de descobrir que não. Fiquei um pouco chocada, confesso. Mas, enfim, ainda bem que botaram até o púlpito, prenderam ali as coisas, agora nada vai se mexer mais no cenário. O microfone preso, tudo preso, que é um risco, né, Leão? Agora não é não, né? Se não vale para um candidato entrar armado, não vale para o outro, não vale para o outro, não vale para o prefeito, né? Porque só porque ele é o prefeito, ele tem um protocolo diferente, pelo amor de Deus, né? Agora ele é candidato, né? Então, acho que, pelo amor de Deus, isso tem que ser realmente valer de verdade. Exato. E entre o... durante o debate, não vai poder xingar, né, obviamente, e também usar apelido. Então, assim, o Boulos, o Boulos não, o Marçal não vai poder fazer gracinha com o Boulos, sob o risco de ser advertido e até expulso. É, mas isso eu acho meio bobo, né? Eu acho assim, sabe, parece que tolhe um pouco a liberdade, eu não sei se eu estou a favor disso. Agora, sério, a gente sabe que deveria ser tempo, né? Eles deveriam falar de proposta, né? Não ficar agredindo os outros, né? Essa é a coisa agora, são seres humanos capazes, inteligentes, capazes de fazer uma campanha. Então, o mínimo que se espera é que tenha um bom senso, né? Que não precise prender as cadeiras no chão. Quem falar não pode usar apelido, não pode agredir pessoalmente e tal, não chamar mãe de ninguém. Enfim, as coisas são básicas, numa cidade, ainda mais São Paulo, né? Que é tão urbana, né? Uma cidade tão metrópole, tão grande. Quer dizer, o mínimo que se espera é que os candidatos à prefeitura dela sejam pessoas civilizadas, né? Vou ficar calada porque eu moro no Rio de Janeiro, entendeu? Não posso nem falar nada que aqui o esquema, entendeu? Sem coisa de piada disso tudo. Mas, realmente, é interessante, né? Gente, olha, não pode entrar armado. Por favor, vamos respeitar o candidato. Nada de dar cadeirada. Regras de convivência, sim, básicas, que deveriam servir para qualquer lugar e a gente tem que explicar, aí fica complicado. Daniel, desculpa, Leandro, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu só queria falar assim. Você sabe que eu penso sobre isso, que é toda uma grande armação, um grande teatro, né? A história de cadeira, de garrafada, sei lá, de coronhada. Para mim, é tudo teatro. Na verdade, estão tudo combinados, mas enfim. É a minha opinião, é. Cheio de teoria da conspiração, eu amo. Para ele já está tudo resolvido. A gente tem um superchat. Dá para pôr na tela, por favor, Paulinho? Que tem a ver até com o nosso Daniel aqui, ó. Guacira Brito. Superchat de boas-vindas para o Daniel. Seja muito bem-vindo. Você vai amar essa dupla maravilhosa. E aís e leão. Eles são tipo alma gêmea e vivem numa viagem infinita. Olha que classe. Olha que classe. Então, seja bem-vindo, Daniel. Você gosta da viagem, Daniel? Só para eu entender aqui. Eu gostei.